Hello gamers do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocano Games, mais uma semaninha, tá acabando o ano, tá acabando os vídeos, vai dando like no que você não viu, aproveita aquela época do ano que você voltar pra trás e assistir tudo que você não assistiu, lembrar se você ativou o sininho, lembrar se você compartilhou o vídeo com seus amigos, vamos fazer esse canal aqui, tá cada vez maior, hein? E ó, o papo de hoje é sobre um gênero de jogo que vem sendo bastante falado nos últimos anos, muitos títulos de sucesso, muita gente jogando e tem crescido muito, e caso você fique um pouco confuso, é só você voltar desde o começo, então bora cobrir sobre a história do primeiro roguelike, lembrando que se você começar esse vídeo do começo, pode ser que você não faça o mesmo caminho, será que vai ser outro vídeo? Mas de novo aí pra ver. Eu não sei. Eu acho que é um personagem que vai ganhando experiência pra subir de nível e melhorar os seus atributos de acordo com a escolha do jogador, força, destreza, magia, inteligência, por exemplo, em RPGs famosos como Elder Scrolls, The Witcher, Dragon Age, Diablo, a gente pode escolher se a gente vai aumentar força, inteligência ou vitalidade, e também a gente pode escolher quais habilidades vão ser desbloqueadas e assim montando o personagem da melhor maneira possível pra gente que vai jogar. Nos roguelikes, a progressão ela costuma ser mais aleatória. A nossa build aí, que seria tipo o nosso kit aventureiro, nossos equipamentos, eles vão sendo feitos de acordo com o que a gente vai achando durante o jogo, e isso pode variar muito. Em Bides of Isaac, por exemplo, Risk of Rain, Spelunky, o personagem vai lidando com os perigos com improviso, usando os recursos que o jogo oferece, e isso sempre acaba mudando. Outro fator muito importante que existem nesses jogos é a permadeath, ou a morte permanente. Não existem checkpoints, morreu, é game over, velho, você perde todo o progresso e precisa começar tudo de novo. Desde lá do comecinho. Pra esse ciclo não ficar enjoativo, cada tentativa vai ser diferente da anterior. Pode mudar o cenário, pode mudar os inimigos, pode mudar os itens encontrados, a ordem que aparecem essas coisas, tá ligado? E vai trocando. Resumindo, você começa a jogar, enfrenta inimigos e ganha itens. Se você morrer, você perde tudo e volta do início, mas dessa vez, os itens e tudo mais vão ser diferentes da tentativa anterior. Sacou? É como se cada vez que você fosse tentar, então você não ia poder fazer a mesma coisa que você fez anteriormente, ia ter que ser um jogo novo, coisas diferentes. Legal? E esse é um gênero que consegue variar bastante em outros pontos. Ele pode ser uma plataforma 2D, ele pode ser uma visão isométrica, ele pode ser uma primeira pessoa, ele pode ser terceira pessoa. Mano, em qualquer outra perspectiva, super funciona. Apesar dele ter nascido há muito tempo, os roguelikes ganharam mais notoriedade nos últimos anos com alguns lançamentos recentes e que foram gigantescos aí, que realmente traçaram várias rotas na indústria. Primeiro com Dead Cells, por exemplo, que foi desenvolvido pela Motion Twin, lançado em 2017. Trouxe muita porrada ali em 2D, diversas habilidades, diversas armas, isso era muito legal. Ele ficou muito conhecido também, porque pelo seu alto grau de dificuldade, né? Ele fazia a galera suar muito pra chegar no final. Eu fui uma das pessoas que suou muito e não chegou no final. Você é a vergonha da profissão! Mas o ano desse gênero maravilhoso foi 2020, cara, quando o Hades chegou, destruindo tudo e todos, velho. Desenvolvido pela Supergiant Games, já conhecida aí por outros trabalhos muito bons, ele chegou a lugares jamais alcançados por outros jogos nesse estilo. Venceu o jogo do ano no BAFTA, no Game Awards venceu o melhor jogo de ação e melhor indie, concorreu a jogo do ano no Game Awards, disputou aí do lado de The Last of Us, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima. Os caras voaram muito alto, a Supergiant fez um trabalho fino com o Hades, eu gosto muito. A carta na manga utilizada por eles foi justamente inserir uma narrativa que combina muito com o esquema do jogo, velho. Tem toda a história do Zagreus, que é o filho do Hades, sabe, do submundo, tentando sair do submundo, mas morrendo e voltando desde o começo, super encaixou na dinâmica roguelike e super teve a ver com a história. Isso junto com a jogabilidade mega divertida, mega dinâmica, mega frenética, resultou num jogo que conquistou a galera e ainda abriu espaço pra novos jogos nesse mesmo esquema e aumentando mais o título. A gente também teve Dendy Ace, que é um jogo muito delícia, desenvolvido pela brasileiríssima Mad Mimic, que usou as mesmas fórmulas de Hades, mas com uma pegada menos violenta, com variações e combinações muito daoras, habilidades muito legais, e que foi totalmente dublado por streamers brasileiros. Um beijo pros meus amigos streamers aí que dublaram o jogo, velho. E também o mais recente Returnal, que foi desenvolvido pela Housemarque, que chegou aí com um dos primeiros lançamentos exclusivos de Playstation 5, mostrando toda a capacidade dessa nova geração e mostrando que dá pra fazer um jogaço também. Ele utiliza uma visão em terceira pessoa e gráficos mega realistas, talvez ele tenha sido o primeiro roguelike triple A da história, assim, né? Já que esse gênero sempre esteve muito ligado aos jogos independentes e veio e muita gente, cara, muita gente falou, cara, Returnal, eu não tive oportunidade de jogar, não tenho Playstation 5 ainda, mas eu quero jogar porque todo mundo que jogou falou que Returnal é realmente uma experiência muito massa. E bom, deu pra vocês entenderem que os roguelikes vêm numa crescente muito absurda nos últimos anos, mas a questão é, como tudo isso nasceu? Qual foi o primeiro jogo pra valer que trouxe essa dinâmica de morrer e recomeçar tudo diferente? Bom, a resposta, meus queridos, tava aí o tempo todo, só vocês não viram. Eu estava trabalhando. Rogue Like, o primeiro jogo nesse estilo foi Rogue, lançado em 1980. Desenvolvido pelo Michael Toy, Glenn Whitman, Ken Arnold e John Lane, ele foi feito inicialmente pro antigo sistema operacional Unix, que era utilizado naqueles computadores gigantescos, sabe, de centros de pesquisa enormes. Depois disso, ele foi portado pra outros sistemas, inclusive aqueles que funcionavam em computadores domésticos, os famosos computadores mesmo. E por ser um jogo de computador, na época que a informática ainda estava sendo desenvolvida, ele era muito basicão. Inclusive, ele era formado por caracteres pra representar o personagem e todo o cenário, tá ligado? Muito brisa. E assim, é bem provável que as limitações do sistema, que impediam a criação de um jogo longo e complexo, levaram à escolha do esquema morreu. Recomeça do começo, meu querido. E a possibilidade de incluir diversas variáveis por meio da programação, permitiu que cada partida fosse diferente da anterior. O que foi uma boa sacada dos caras, justamente pra trazer esse elemento de replay, justamente pra pessoa que tá jogando também não achar que ela tá sempre jogando o mesmo jogo, morrendo no final e voltando tudo de novo. Então, basicamente, o objetivo era chegar até o fim de uma masmorra, pra recuperar um artefato mágico. O amuleto de Nendos. Espero que eles já tenham recuperado, né? E pra chegar até lá, o jogador ia precisar desbravar os mapas, encontrar os itens e equipamentos que pudessem ajudar contra os inimigos pelo caminho, obviamente. A batalha é baseada em turnos, tendo ali uma forte influência de jogos baseados em texto e RPGs de mesa, como por exemplo, o queridíssimo Dungeons & Dragons. Clássico, 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 clássico. E assim, o jogo não teve tanto sucesso na época, a galera até gostou, mas tinham coisas mais desenvolvidas, com gráficos mais trabalhados e tudo mais. Então a galera ficava tipo, ah, vou jogar isso aqui, vou jogar aquilo lá. Porém, a dinâmica de recomeçar do zero com novas possibilidades foi muito bem vista pelo pessoal, que começou a utilizar isso em outros jogos. Hack e Moria foram lançados alguns anos depois, sendo uma cópia de Rogue, e aos poucos isso foi se espalhando e se transformando num gênero de jogo mesmo. E com tantos títulos aparecendo e alterando aos poucos as características principais, a comunidade passou a discutir a definição de Roguelike. Em 2005, rolou até uma conferência pra discutir os elementos necessários pra ser realmente considerado Roguelike. Que doideira, velho, a associação dos Roguelikeiros do mundo inteiro se juntou para ver quais seriam as medidas do próximo Roguelike. Isso aqui pode, isso aqui não pode. E cara, a conclusão dos caras foi que precisava ter algumas características muito específicas, como combate por turnos, recursos limitados, utilização de caracteres e muitas outras coisas. Bom, isso limitava bastante, então jogos como Spelunky, que puxava mais pra uma ação e aventura, passou a ser chamado de Roguelike, não Roguelike. Obviamente isso não foi muito pra frente, afinal esses termos e nomenclaturas servem justamente pra facilitar a comunicação e ficar segmentando, só deixaria ainda mais complicado a separação e não ia dar pra identificar. E a gente não quer esse trampo todo pra definir um jogo, né? O que a gente quer é sentar a bunda e jogar jogo bom, coisa boa, matar monstro, morrer de novo, começar a tentar de novo, vai, tente, tente outra vez. Ó, e pra finalizar eu vou citar aqui alguns Roguelikes que são muito legais, assim ninguém reclama nos comentários que a gente não falou deles. Ó, Darkest Dungeon, bom demais, Lupe Hero, viciado, viciado, eu joguei muito, Enter the Gungeon, Necrodancer, Mr. Dungeon, Slay the Spire, lindíssimo, Into the Breach, absurdo, Rogue Legacy, Faster Than Light, Wizards of Legend, Moonlighter, que é excelente, eu amo, eu amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Moon Hunters, Dungeon of the Endless, Children of Morta, Goner, Dawnwell e vários outros com rolo no nome, mano, tem muito Roguelike bom, velho. Se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários, porque aqui a gente tenta passar por cima de todo mundo aqui. Não é por cima não, a gente tenta passar por... o que eu queria dizer é que eu passo o olho e não... E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Qual foi o primeiro Roguelike que você jogou? Eu lembro que vocês jogaram Dead Cells, mas eu acho que o primeiro Roguelike que eu joguei e gostei menos foi Moonlighter, que eu falei, caralho, da hora, entendi, cara. E é muito bom, cara, muito bom de verdade. Ó, não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e se inscrever aqui no Pocano Games, porque toda segunda, quarta e sexta tamo aqui seis da tarde, fim do ano tá vindo, hein? Aposta de Game Awards, eu tô animado, eu fico animado que esse bagulho é foda, né? Ó, beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!